Emagrece 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 Minha mãe emagrece Uou Che Uou Che Uou Emagrece 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 Minha mãe emagrece Aqui tá perto do meu mano emagrece O game não tá fácil esquece Magrinho também moro na velha Tenta mas não vais levar Cá em chocorda que levam bombas Tô tipo de maldinha dos combas Tenta bem, vai fumar, sai e bolas Treito a uma esquerda Emagrece, emagrece Emagrece, mano, emagrece Emagrece, emagrece Emagrece, minha ninguém emagrece Emagrece, emagrece Emagrece, minha mãe emagrece Emagrece, emagrece Emagrece, minha mãe emagrece Emagrece, meu ninguém É como então Novo hit em nova dimensão Tão da uma vida em cima no genavião Todos de pretos tipo um abacão Minha tropa não recua era todo já chão Te avisamos que tamo a vindo bem Duvidaste agora és meu refém O toque sempre vem dançar também É só assim Emagrece, meu ninguém emagrece Emagrece, minha ninguém emagrece Emagrece, bebê buchu Emagrece, cãe jiu Brrra, batalla, 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 batalla Tinha queima Oh, shit Oh, shit Oh, shit Afro Kuzulo